Quanto mais se insiste nesta estratégia, maior o poder dos bancos sobre o conjunto da sociedade. Pior, se você destrói toda a chamada superestrutura ideológica, os valores religiosos, morais, etc., você cria inicialmente um caos. Mas não vira um caos total por quê? A economia tem que continuar funcionando. Então, a economia se torna o único padrão articulador e regulador da sociedade. Não há mais valores morais, não há mais códigos religiosos, não há mais família, não há mais pai, não há mais mãe, não há nem diferença de sexo, mas tem uma coisa que tem que continuar existindo. O horário de trabalho, as normas de produção, etc., etc., etc. Então, a economia se transforma no único poder existente. E quem vai derrubar esse poder agora? Não tem mais ninguém. Só quem pode resistir ao poder avassalador da economia são, vamos dizer, as entidades que não fazem parte do processo de produção. Então, a cultura, a religião, a moral, a família, etc., etc. Ou seja, um capitalismo sem esses centros de resistência transforma-se naquilo que o próprio Marx chamava o capitalismo cru. É um lugar onde só existem as relações de produção. E toda a superestrutura ideológica foi pobreza. Então, é o domínio total e avassalador de um capitalismo absolutamente indestrutível. É para isso que esses caras trabalham e é por isso que os capitalistas financiam. Não o capitalismo industrial, coitado, os pequenos empresários. Não. Os grandes bancos. Eles chamam o novo manifesto comunista, a subversão do mercado. Eles chamam que tem vários tipos de subversão da família. Eles têm a subversão do mercado através, por meio da socialização da sociedade privada, mas de modo a manter o mercado. Ou seja, manter o mercado de funcionamento, mas essa proposta passa por algo próximo à propriedade cooperativa, ao que difere da propriedade estatal e da propriedade privada. O MST é o exemplo tipo da cooperativa. Só que o sistema cooperativo já foi espalhado no mundo por Stalin a partir de 1948. Ele não sabe disso. Ele está propondo que se faça uma coisa que já foi feita. Só que ele não sabe que foi feita. E qual é o resultado? O resultado é o seguinte. O que o MST produz? O MST vive de dinheiro do governo. Dinheiro que é extorquido de imposto dos outros. Porque a produção dele não serve absolutamente nada. Então o que você vai fazer é espalhar a miséria e dizer que isto é a subversão do mercado. Sim, vai subverter o mercado mesmo. E vai todo mundo morrer de fome, que é exatamente o que esse pessoal sabe fazer. Daí ele diz, ele dá como exemplo disso o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Mas ainda, ele ao explicar essa nova estratégia, que não é nova, ele diz, olha, o PT, tudo que o PT está fazendo é exatamente isto. E ele tem razão, o PT estava aplicando isto aqui. Só que o PT já estava fazendo antes que o Haddad escrevesse. Por que o PT estava fazendo? Porque a escola em Frankfurt já está propondo isto há 50 anos. E certamente o Haddad não foi o primeiro cara que ouviu falar de escola em Frankfurt. Bom, eu acho que já deu para entender, por um lado, o PT é um partido comunista mesmo. Segundo, o estrategista do tomado do poder pelo comunismo é o Fernando Haddad. Terceiro, essa estratégia é muito vagabunda porque é copiada de estratégias anteriores que deram resultados variáveis no mundo, mas que jamais conseguiram criar uma economia comunista. Então, é nisso que eles, neste buraco que eles estão metendo o Brasil de novo. baseado aqui nas instruções deste pseudo-intelectual, que não percebe as implicações mínimas do que ele disse. Se você perguntar para ele, Fernando Haddad, você está promovendo um incesto? Ele diz, não. Não, para o incesto não, eu só quero erotizar as relações entre mães e filhos. É assim, quer dizer, isso apela para o eufemismo. E o outro lado, que tem medo de ver o horror dessa gente, se recusa a enxergar. Então, bom, é isso aí. Daqui a pouco nós voltamos para as perguntas. Então, vamos lá. Aqui tem umas perguntas muito interessantes. Aí o Fábio, Fábio, acho que Barbiruto. O senhor afirma que a revolução é um processo de concentração do poder realizado por uma elite revolucionária. Todavia, o senhor tem falado na revolução brasileira como um processo de tomar do poder pelo povo. Como essas visões se harmonizam? Essa pergunta é importante. Se você quer entender as minhas aulas, tem que prestar atenção nesta pergunta e na sua resposta. Eu, na verdade, tenho usado o termo revolução em dois contextos e com sentidos que, na verdade, são até antagônicos. Primeiro, é a palavra revolução, sozinha. E segundo, o termo revolução brasileira. O termo revolução eu uso no sentido que eu mesmo defini nesse sentido, quer dizer, um processo de concentração do poder nas mãos de uma elite revolucionária. E o termo revolução brasileira eu uso no sentido que se consagrou numa série de livros clássicos sobre o Brasil, entre os quais está a Revolução Brasileira, do Pessoa de Moraes, Mito de Verdade da Revolução Brasileira, do Guerreiro Ramos. Muitos outros livros usam esse termo revolução brasileira, o Raimundo Fal. E a Revolução Brasileira é a sucessão de esforços do povo brasileiro para se tornar o senhor do seu destino e passar por cima das elites mandantes, que o sufocam já desde o tempo da independência. Então, isso quer dizer, o Brasil nunca teve uma democracia de verdade. O povo brasileiro nunca foi o autor da sua própria história. Ele é sempre o rabo do cachorro, nunca o cachorro. Eu vejo que a primeira iniciativa verdadeiramente popular que apareceu, o primeiro sinal de que o povo, por si mesmo, estava tomando a iniciativa e passando por cima dos mandantes foi nos movimentos de 2015. Aí sim, eu disse isso, é o ponto culminante da Revolução Brasileira até agora. Claro que deve haver outros pontos culminantes. A eleição de Bolsonaro também faz parte deste processo. Você vê aqui, houve pouquíssima propaganda para induzir o povo a tomar essa iniciativa. A resposta popular foi desproporcional com a modéstia dos apelos que apareceram. E esses apelos apareceram apenas na internet e no boca a boca. Não apareceu no Estadão, não apareceu na Fora, não apareceu na Rede Globo, nada. A mídia inteira conta e tentando abafar, e no entanto o povo se levanta e de repente tem 3 milhões de pessoas na rua gritando contra a roubalheira petista. Isso significa o quê? Tomar de consciência popular pela primeira vez na história brasileira. Se você pegar os outros movimentos populares, até, por exemplo, em 1964, foi um movimento popular, só que quantas entidades de elite estavam chefiando a coisa? Você tinha o exército, você tinha o congresso, foi o congresso que começou tudo isso aí, você tinha várias associações de classe, você tinha a BI, a Associação Brasileira de Empresas, você tinha a OAB, você tinha o Globo, você tinha 20 governadores de Estado. Então, a elite se mobilizou, botou o povo na rua. Agora, em 2015, não, foi o próprio povo que foi, enquanto todo o relito estava convocando a ficar em casa, em cala a boca. Então, é iniciativa popular mesmo, por isso que eu falei, bom, este é o momento culminante da Revolução Brasileira. Não pode deixar isso parar, porque é isso que vai criar a democracia brasileira. Veja, os comunistas criticam os liberais e similares por terem um conceito meramente legal, legalístico e formalístico da democracia. Se você tem as leis assim e assim, se você tem a, como é que se diz, a ordem jurídica e tem eleições livres, aí é democracia. Não tem que levar em conta as relações reais de poder. Claro, as relações reais de poder são uma coisa muito mais complicada, que implica, por exemplo, a capacidade de mobilização, por exemplo, os recursos econômicos, todo o conjunto de meios de ação. Então, por exemplo, as organizações criminosas, a PCC e a Comunidade, têm meios de ação extraordinários que às vezes suplantam os do Estado. Isso são relações reais de poder. Onde que está? Qual é o papel do PCC na democracia brasileira? Não existe. É como se ele não existisse. Ele não tem uma existência jurídica, então ele não existe. E o MST? O MST tem um poder extraordinário, ele faz parte da estrutura de poder. Qual é o lugar dele da democracia? É como se ele não existisse. Então, você tem... As pessoas, quando falam, a estabilidade das nossas instituições é apenas a estabilidade das leis. Mas, na verdade, o sistema que está implantado não é o sistema democrático de maneira nenhuma, é o sistema de dominação tirânica. Por que eu digo isso? Porque, quando você vê que a opinião majoritária não tem canais de expressão, não há democracia. Isso é absurdo. Quando você vê centenas de pesquisas, mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Você não tem um partido cristão e conservador, pronto, então não tem democracia. Quer dizer, a opinião majoritária não tem vez, não tem canais, não pode falar. Na verdade, qualquer pessoa que defenda esta opinião, por exemplo, na universidade, é excluída, é escorraçada, é oprimida. Então, a opinião majoritária não tem vez. É a tirania de uma elite, e o pessoal chama isso de democracia. Até tem gente no meio direitista, inclusive gente fardada, dizendo, precisamos evitar a ruptura do sistema. Mas o sistema é a dominação petista. Petista e PSD vista. O sistema é esta tirania. O sistema é este controle de tudo pelo Estado. Isso tem que ser rompido. Claro que tem que ser rompido, senão jamais haverá uma democracia. O que eles estão chamando? Democracia é falta de democracia. Então, eu lamento muito ter usado esta palavra em dois, sim, mas não é verdade a mesma palavra. Revolução é uma coisa, Revolução Brasileira é outra. Revolução é um termo que eu defini, Revolução Brasileira é um termo que já está definido por autores clássicos como Raimundo Fauro, Guerreiro Ramos, Pessoa de Moraes, etc. Você pode entender? Muito bem. O que o senhor tinha a dizer e a recomendade dentro da passividade e excesso de confiança do Bolsonaro? Será impossível eles faldarem dentro da avalanche de votos, dentro da possibilidade de uma falda ainda mais candalosa. Olha, nós estamos lidando com um bandido, gente. Eu estou dizendo, não há disputa eleitoral nenhuma. Há, sim, um grupo criminoso tentando se apropriar do poder por todos os meios ilícitos e, por outro lado, um bando de vítimas amedrontadas, com medo de declarar a gravidade do problema, tentando se anestesiar mediante frases calmantes. Essa é uma delas. Ah, nós tivemos tantos votos a mais... Isso não quer dizer nada. Você tem que comparar esta frase, nós temos tantos votos a mais que não dá para eles vencerem, com a declaração do Zé Dirceu, nós vamos tomar o poder, isso não tem nada a ver com vencer eleições. Não há nada, nada, nada que impeça esse pessoal de fazer uma fraude generalizada. A tentativa de reprimir a mera enunciada possibilidade de uma fraude já mostra isso. O Jungmann disse que não podemos aceitar que alguém levante a possibilidade de uma fraude. Você não pode falar que a fraude é possível. Isso virou crime. Quer dizer, o Estado está oprimindo o povo, impedindo ele de registrar um BO quando ele vê uma irregularidade na urna. O que é isso aí? Tirania, gente. E é essa tirania que nós defendemos quando dizemos não podemos permitir a ruptura dos sistemas. Então, tem um monte de gente que acredita que está na direita, que acredita que está do lado do Bolsonaro e, na verdade, está ajudando o lado contrário. porque raciocina em termos que são inadequados à situação. Nós estamos a ver o mesmo formalismo jurídico que define o sistema brasileiro como democrático porque tem eleições e tem formalmente, legalmente, a liberdade de imprensa, mas, na verdade, a liberdade só de meia dúzia. A esquerda acusava a direita de usar esse conceito legalista mas é ela que está usando agora para se defender para que o pessoal não perceba a tirania que eles estão exercendo. E o caso do Raul Jungmann prova isso. O governo quer proibir até a discussão da possibilidade da fraude. Ou seja, nós todos temos que aceitar que as máquinas são infalíveis. Se você não aceita isso, você é um criminoso, você pode ir para a cadeia por causa disso. Como é que você pode ter a cara de pau dizer que um lugar de governo pode dizer isso? É um regime democrático. Acorda! Aqui, general Heleno, acorda! Você e outros, acordem! O regime não é democrático, nós estamos numa tirania. Disfarçada por um aparato legal, por uma terminologia legal. Apenas. Mas como pode ser democracia se a opinião majoritária não tem canais de expressão e não pode ter? Como é uma democracia se um lado pode tentar matar o adversário e no dia seguinte ainda enlamear a reputação do moribundo? Está certo? E ele não pode sequer reclamar que lhe roubaram um voto. Que democracia é essa? Onde você está com a cabeça, homem? Acorda! Agora, você pode ir lá fazer intriga minha para o Bolsonaro. Vai me intrigar com o Bolsonaro, vai! Ah, esse aí é o radical. Eu não sou nem radical, nem moderado. Escuta, radical é moderado. Extremismo é moderado. Isso é frescura. Isso é uma viadagem, gente. As diferenças políticas não são uma questão de mais e menos. Não são uma questão quantitativa, meu Deus do céu. Isso é uma questão objetiva. É uma questão de fatos e fatores e meios de ação. Quantos meios de ação você tem? Quais são? É uma questão puramente objetiva. Eu expliquei isso na minha apostila Problemas de Metas na Ciência Social e em várias outras aulas no curso de Neoria do Estado, etc. Não pode haver radicalismo ou moderação. 2 mais 2 é 4. Isso é radicalismo? Tem que dizer que é 3,5 para ser moderado? O que é isso? Esse conceito, vamos dizer... Veja, o Brasil padece da democratice. O que é democratice? Cada um quer mostrar que é mais democrata que o outro. Ah, eu amo a democracia e o Estado de Direito. O principal é o Arruinaldo Azevedo. Ele era o Arruinaldo e o Estado de Direito Azevedo. Eu não abria a boca sem falar da ordem democrática, da estabilidade das nossas instituições, etc. Mas que estabilidade das nossas instituições? Se o ministro pode proibir a investigação, se você pode mandar matar o adversário e paralisar a investigação em seguida e você tem que votar como se nada estivesse acontecendo, que... Desculpa, mas... Eu lembro daquela menina, mas que caralho é isso, pô? Que caralho de democracia é essa, pô? Vocês estão loucos. Não é questão de ser radical. Isso é uma questão científica. Isso não é uma democracia, em hipótese alguma. Tem um aparato jurídico legal aparente de democracia. Mas, segundo você vai dizer relações de poder, relações de poder no Brasil são tirânicas. A liberdade de expressão no Brasil não existe. Não existe liberdade... Por exemplo, se você pegar os grandes órgãos de comunicação, existe liberdade de expressão lá? Não tem nenhuma. Só pode ter uma opinião. Essa é a deles. É a do grupo mandante. O resto não existe, meu Deus do céu. Se você emite uma outra, então você é radical, você é fascista, você é nazista, você é criminoso, você é inimigo da humanidade, você é homofóbico, você é assassino de mulheres e crianças. O que é isso? Eles usam todos esses termos. E os radicais são... Ah, sou eu, sou radical. Note bem, eu não estou nem propondo nada. Eu não sou líder de partido, não sou líder de coisa nenhuma. Eu sou apenas um analista, eu sou um cientista político. Eu sou um baita cientista político. Não, eu sou o único que dizem do Brasil. Tem o Felipe Martins também, mais dois ou três. Mas esses pessoal da universidade não são cientistas políticos de jeito nenhum. Pessoal do PT, a dada é cientista político? Cientista político na USP é um sujeito que assim, ele imita a linguagem acadêmica, mas no meio ele se trai, ele começa a falar a palavra nós. E nós significa milizância comunista. Então, é um gênero misturado. Meio discurso acadêmico, meio discurso de autodefinição do grupo político. Isso é característico da USP. Então, você vai chamar isso de ciência política? Não, meu filho, isso aí é a propriedade política só. Agora, eu estou tentando analisar as coisas com a maior objetividade possível. Objetividade não quer dizer abstinência, juiz de valor. Quer dizer, você não vai deixar que os seus desejos, temores, esperanças, etc., deformem a sua visão da realidade. Então, você acha que eu quero que as coisas estejam assim? Eu não quero. Eu gostaria que a gente veja isso muito melhor, mas, infelizmente, é assim que está. Então, vamos lá. Felipe Denardi, professora, em que pé está a escrita dos seus livros? Ih, não está em pé nenhum, meu filho. Isso está andando devagar. Isso aí está um passo de lesma. Porque é muita coisa, é muito difícil. porque, por exemplo, eu estava corrigindo o curso sobre o Louis Lavelle. Cada três páginas, eu tropeço em dificuldades enormes, a coisa tem que ser toda reescrita. É um problema. E se você quiser saber, é o maior problema da minha vida. Vamos lá. Francisco Oliveira, como consta desse novo manifesto a destruição da família através da erotização da sociedade, então, o kit gay do Haddad é a materialização da estratégia. Claro. Mas, olha, o que é kit gay, perto dessa expressão do Max Horkheimer, erotizar as relações entre as mães e seus bebês? Não é nada. Você distribui o kit gay para todo mundo. Comparado com isso, tem até um negócio inocente, porque são apenas os meninos brincando lá de homossexualismo. mas, de repente, você vai erotizar as relações entre as mães e bebês, universalizar o incesto sob outro nome, ou vai pegar certamente algum nome mais elegante. Olha, nós chegamos no Brasil a um ponto em que a dose de cinismo desses caras não tem limite. acho que hoje já deu, né? Já deu para entender? Ah, espera aí. Aqui. Fernando José Vieira. Sabe o que o professor francês Jacques Bidi esteve no Brasil e foi aclamado na Unicamp? Suas ideias do alter marxismo em 2007 é muito parecido com o que o senhor descreveu. É a mesma coisa. É ele e o tal do Gerardo Imenich. Alter marxismo é o Hadadismo, na fim das contas. O marxismo toda hora tem um novo marxismo. Meu Deus do céu, vocês não conhecem a história do marxismo? O marxismo está em revisão desde o dia seguinte. Porque o marxismo acabou de publicar um negócio, já estava o gênero dele inventando o outro, depois veio o outro, depois veio o Kautsky, veio o Bernstein, veio o não sei o quê, veio o Trotsky, veio o Maltzettung. E a praxis é isso. A praxis é isso. Mudar a teoria todo dia. Não está bom assim, nós mudamos. Olha, só, a única constante é o seguinte, quem tem que estar no poder são nós. Eles pensam assim, o problema da humanidade é que não somos nós que estamos mudando. Quando tiver tudo na nossa mão, vai estar tudo resolvido. E é sempre assim, eles podem prometer mundos e fundos, mas para realizá-los eles precisam do poder total. Como eles não têm o poder total ainda, eu acho que não tem, eu sento e não tem. Então, todo esforço é para obter o poder total e depois veremos. Sabe quando veremos? Jamais, porque não há poder total. O poder parcial não os contenta. Nós viemos aqui, o Haddad está dizendo isso. as revoluções todas foram parciais, agora tem que fazer o total. Sob o guiamento iluminado do senhor Haddad. Como é que ainda pode acreditar nessas pessoas, meu Deus do céu? Então é isso, isso não é um partido político, isso é um corja de bandido, só isso. Então é isso, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.